O Mundo está correndo lá fora, girando em todo o sol Tem gente lábando, tem gente buscando um lugar a luz E eu trancado no meu quarto Tocando viola de barco Tira o dançador e voltando no meu som Tira o dançador e voltando no meu som Não resta lugar, não pode parar Para mais E eu trancado no meu quarto Tocando viola de barco Tira o dançador e voltando no meu som Tocando viola de barco Tocando viola de barco Tocando viola de barco Obrigado.